Oi gente, eu sou o Benjamin, a gente vai fazer a vaca mole do Sr. Crump, então a gente vai precisar abacate, cebola roxa, dois tomates, dois limões, alho, o sal e também o azeite. Vamos começar? Então a gente vai começar amassando o abacate, né? Agora vai colocar, coloca, coloca todo, agora coloca esse também. Três, 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 agora o outro, o mesmo. Então a gente vai pegar o melhor de tudo, mas não tanto. Ficou nossa vaca mole! Espero que você tenha curtido, foi bem, mas bem legal. Tchau gente! Tchau! Tchau!